Devolutiva de Física, 2ª série, referente às listas do dia 6 e 16 de abril. No dia 6, eu pedi para que vocês fizessem um mapa mental relacionado à carga elétrica. Eu passei um resumo para vocês e pedi que construíssem um mapa mental. Nesse mapa mental, é importante ter a quantização da carga, ou seja, essa expressão aqui que calcula a carga é igual ao número de elétrons em falta ou em excesso vezes a carga fundamental, que é dada por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19³. O significado, o sinal da carga, se um corpo está eletrizado positivamente, se ele tem mais prótons, significa que falta elétrons, ele perdeu elétrons, ele cedeu elétrons. E se ele tem um sinal negativo, significa que ele tem um excesso de elétrons, ele recebeu elétrons. Aqui nós temos o modelo atômico, em que o núcleo é formado por prótons e neutros, e aqui na eletrosfera nós temos os elétrons. Lembrando que um corpo, ele nunca perde prótons e sim elétrons. Lembrando que o campo elétrico e as linhas de força elétrica e a lei de Cúlub, que é utilizada para calcular a força entre duas cartas. A força elétrica, então, é a constante de Cúlub vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Listo do dia 16. Questão. Um corpo apresenta 1,2 vezes 10³ elétrons a menos que prótons. Determine o sinal e o módulo da carga elétrica desse corpo. Se ele tem elétrons a menos, se ele tem falta de elétrons, significa que ele está carregado positivamente. Para calcular a carga, nós utilizamos a seguinte expressão. Carga é igual ao número que falta de elétrons vezes a carga fundamental. Então, substituindo os valores e fazendo a multiplicação, nós temos que a carga é de 1,92 vezes 10⁻¹⁶ Cúlub. Determine qual é a quantidade de elétrons que precisam ser retirados de um corpo para que sua carga elétrica seja de 6,4 Cúlub. Então, a carga agora é de 6,4. Eu quero saber o número de elétrons que precisam ser retirados, vezes a carga fundamental. Passando a carga fundamental, o valor da carga fundamental, para o outro lado dividido, nós temos que o número de elétrons vai ser 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Questão 3. O texto ACG apresenta 3 lacunas. Se adicionarmos algumas partículas positivas a um corpo eletricamente neutro, desaparece o equilíbrio. O efeito das partículas positivas supera o das partículas negativas. E dizemos que o objeto está carregado positivamente. Podemos também carregar positivamente um objeto retirando algumas partículas negativas e deixando, portanto, um excesso de cargas positivas. As palavras que completam corretamente essas lacunas são respectivamente. Então, aqui nós temos a letra B. Questão 4. Um corpo condutor inicialmente neutro perde 5 vezes 10 a 13 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, qual será a carga elétrica no corpo após essa perda de elétrons? Apenas substituindo aqui os valores na expressão matemática, N, que é o número que falta de elétrons, vezes a carga fundamental ou carga elementar. E nós temos que a carga vai ser de 8 vezes 10 a menos 6 cubos. Questão 5. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, qual a carga desse corpo? Então, o número aqui, que é falta de elétrons, é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, nós temos uma falta de 1 vezes 10 a 19 elétrons. Substituindo aqui na equação, nós temos que a carga vai ser de 1,6 cubos. Questão 6. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa, igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 cubos, sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 cubos. Pode-se concluir que a esfera contém... Fazendo o cálculo aqui, nós vemos que ela tem um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Questão 7. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui um excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons. Considere a carga elementar como 1,6 vezes 10 a menos 19 cubos. Realizando aqui as operações matemáticas, nós temos que esse corpo vai ter uma carga de 3,84 vezes 10 a menos 6 cubos. Eles acham que a gente faz um excesso de 4,5 centímetros de 1,6 vezes 10 a menos 19 cubos.